Fala galera Eduardo aqui na voz trazendo para você mais um vídeo top tá continuando com o nosso projeto sempre desvendando a lógica do preço trazendo para você aquilo que realmente funciona aquilo que nós operamos no nosso dia a dia né ensinamos aos nossos alunos a realmente fazer uma leitura gráfica a realmente fazer uma uma análise estrutural do mercado para que você consiga fazer as suas entradas com tranquilidade com o máximo de calma possível porque é a calma que vai fazer você ter uma boa análise é a calma que vai fazer você ter uma boa visão daquilo que está acontecendo ali não se deixando abalar emocionalmente pelo lois porque o lois ele acontece faz parte da vida né cara na vida na vida em já ganhos lois da vida que a gente nem imagina né ninguém imagina que vai acordar de manhã vai sair com o carro e lá na frente vai infelizmente sofrer um acidente bater no outro carro num poste ou cair no buraco furar o pneu ninguém tá preparado por isso são os lois da vida cara assim como em tudo até na saúde aí ninguém tá preparado para você dorme bem acorda passando mal né sentindo coisas que você não estava sentindo quando você descobre se está com uma doença que você precisa tratar né são os lois caso lógica vai acontecendo na vida que infelizmente vai trazendo para as consequências para a gente e o que define isso é muito bem é como você enfrenta esses lois que você recebe pela vida tá como você enfrenta isso você enfrentar com coragem com altivez com altruísmo com né com ânimo lá em cima com autoestima lá em cima você vai passar por esse momento difícil com mais facilidade com mais tranquilidade né vai poder extrair desse momento difícil um coisas boas cara porque na realidade eu costumo dizer sempre que nada acontece com a nossa vida sem que Deus permita então é eu procuro isso sempre de tirar proveito é aprender né na realidade a palavra certa é com as dificuldade com os lois né da vida não com o mercado agora não tô falando só de mercado tô falando você aprender com as coisas ruins que acontece porque sempre tem uma algo a se aprender né se você poxa às vezes sofreu um acidente ou passou no buraco essas coisas todas é porque às vezes você não percebeu tava tão extraído não se atentou para o buraco para escapar do buraco às vezes não deu tempo a estar com a mente ocupada com outra coisa não percebeu né às vezes você tava correndo demais e não o fato de você estar correndo demais atrapalhou você tomar decisão de se desviar do buraco né às vezes você pois bateu mas você sabia que que se poderia ter evitado aquele acidente né aí em relação a doença às vezes você possável o médico fala evita é várias coisas de comer né disse o mar de bebê essas coisas todas coisas que você sabe que vai prejudicar sua saúde mal você continua fazendo porque não tá fazendo nada ali mas isso é a longo prazo que você vai trazendo um prejuízo físico para sua vida assim também não tem de cara um trade se você vai 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 passando por ele e não vai aprendendo com os lois você fatalmente vai voltar a repetir o lois de novo ele vai fatalmente errado de novo porque você não aprendeu então é o que eu falo sempre meus alunos aprenda com o lois o lois é o seu melhor amigo cara use ele o máximo quando você tomar lois printa a tela grava faz qualquer coisa mano estuda ele pois eu tomei lois porque porque eu esqueci de analisar um gráfico pois que se de analisar essa nova alta dei mole aqui nessa nova posição poxa ela ia fazer uma reversão não tomei o lois porque não tô vendo nenhum segundo os meus conhecimentos aqui não não há como motivo para esse lois ter acontecido beleza porque a motivo sim tá mas só que a gente às vezes não consegue enxergar tudo em 30 segundos né e nem uma hora se você for analisar ele você não vai conseguir achar e que eu sempre procuro falar para a galera cara não deixa o lois atrapalhar não deixa não permita que esse amigo se torne seu pior inimigo eu tomou lois respira fundo analisa para se ver se aquilo machucou demais você para de operar ali vai analisar ele cara olha pensa pesquisa se não souber o que que é Eduardo tá aqui grupo fmo tá lá manda lá o lois lá Eduardo por que que eu tomei esse lois me ajuda aí cara Eduardo vai com o maior carinho te ajudar o Zé está lá tem uma galera também que tá bem avançada tá lá no grupo vai te ajudar mano o nosso interesse é fazer você aprender nosso interesse é fazer você lucrar tá bom espero que esse pequeno relatozinho sirva para você pensar né para você colocar sua mente tranquila tá ou não é só você quer Eduardo também erra do arte é uma loja do arte é uma loja diário stop diário toma stop se eu for falar do mesmo história para você dá até pena mas tudo bem entendeu mas não é sempre que eu tomo cara mas quando eu tomo eu tomo pesado eu uso top que eu tomo pesado tá porque eu não opero leve tá eu opero pesado então infelizmente o tanto que eu ganho pode ser o tanto que eu perco né mas eu tô disponível para perder aquilo ali porque eu tô querendo conquistar um algo muito maior daquilo que eu perdi então faz parte tudo tem o seu tempo tá bom cada um tem a sua sua banca cada um tem o seu dinheiro cada um tem o seu a sua é seu risco de capital é pronto ali tá deveria ter se não tem tá você tem que saber quanto você pode perder por dia quanto você pode perder por mês quanto que você aceita quanto que as suas finanças permitem que você perca tá para que você não exagere não extrapole e deixe de pagar uma conta de luz uma conta de água achando que você vai conseguir dobrar esse dinheiro aqui não vai meu querido coloque no mercado apenas o dinheiro que você não vai te fazer falta tá bom coloque aqui para você operar aquilo que você vai operar e se você perder não vai te fazer falta para pagar coisas essenciais para sua casa não faça isso tá bom vai prejudicar sua família vai prejudicar você dito isso é hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante tá é que a galera tem pedido muito para gente falar sobre os lotes e ensinar como a gente lê o lote como a gente vê o lote como o Eduardo vê um lote tá porque eu vejo de maneira é um pouco diferente da galera talvez né mas vamos analisar aqui esse gráfico para dele já o gráfico não tá tão bom esse horário é complicado mas vamos lá vamos analisar o gráfico a partir desse aqui ó esse lote aqui ó tá vamos analisar esse lote aqui e vamos tentar esclarecer para vocês a galera tá com dúvida Eduardo tira cara vai ter maior prazer em fazer isso nós temos aqui ó um lote vendedor o que configura esse lote Eduardo porque você diz que isso aqui é um lote uma e agora tá bem tranquilo hoje tá bem calmo graças a Deus melhorei das minhas problemas renais tá tudo tranquilo uma o que é um lote Eduardo hoje uma reversão a compra sobe ou micro lote tá a uma um lote que que vai fazer uma vela que vai fazer a reversão esse movimento fazendo o que finalizando o lote comprador iniciando o lote vendedor eu vou ser bem didático aqui galera se você já tá adiantado já sabe isso me desculpa aí me perdoa mas tem uma galera que tá nova no meu canal é que não conhece que precisa saber identificar as coisas tá então se eu tiver sendo muito simples para você procura aprender no simples também no simples você aprende bastante coisa tá bom vamos lá aqui houve uma reversão o que me indica que finalizou um lote de compra iniciou um lote de venda tá esse lote de venda ele vai ele vai iniciar sem nenhum interferência compradora aqui ele vai iniciar em forma de comando ele vai vir até aqui ó aquele vai sofrer uma reversãozinha de compra compra vai tentar agir vai levar o preço até aqui em cima mas a venda fazer o que vai continuar empurrando o preço para baixo ó até vim até aqui embaixo até no limite beleza bom então aqui ó pode perceber aqui ó perceba comigo deixa eu pagar aqui vamos lá de novo ó perceba aqui que esse candle esse candle fica dentro do candle anterior correto o que que isso quer dizer Eduardo quer dizer que esse candle aqui ó essa vela com essa vela como se ela fosse isso aqui ó ó uma velinha inteira tá como se essa essa venda essa venda fosse tudo isso aqui ó ou numa indecisão ou seja o domínio vendedor e aí é uma indecisão beleza então aqui não há não há um final de lote o lote continua beleza aqui nesse caso vai mudar configuração porque que vai mudar configuração porque vai haver uma 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 vela vela de comando outra vela de comando a mesma vela de comando que fechou abriu esse lote aqui ó outra vela de comando está abrindo isso aqui que o que quer me dizer que eu tenho dentro desse lote dois lotes independente aqui eu tenho um nano lote tá e aí deixa eu apagar isso aí e aqui eu tenho um nano lote tá bom um nano lote e aqui eu tenho mais um nano lote porque que eu tenho mais um nano lote Eduardo dentro desse lote porque aqui novamente ela começa em forma de comando sem deixar interferência vender comprador assim então é outro nano lote beleza e esse aqui vai até aqui embaixo ó porque tá assim como primeiro lote lá primeiro nano lote do comando do lote ó primeiro primeira divisão do lote finalizou igualzinho lote com a vela de indecisão terminou com uma vela de decisão ou uma reversão de movimento tá então Eduardo que que eu faço aí e se você for operar lote tá se você for operar lote você vai ter uma marcação aqui ó e percebe ó e vai ter uma marcação aqui nesse nano lote que é uma divisão de preço tá a galera gosta de falar divisão de taxa quer dizer porque não tem pavio aqui se tivesse um pavio aqui seria uma divisão de preço como não tem pavio eles chamam de divisão de taxa beleza temos a divisão de taxa então aqui é um comando eu vou marcar o nascimento dele e você vai marcar onde mais aqui ó mais uma divisão de taxa ok aqui nós temos a marcação na divisão do lote tá na divisão do lote nós temos essas duas marcações e a partir daqui você vai fazer essas operações dentro de um lote tá lembrando e pode parecer confuso pode mas é isso aqui ó aqui eu eu tenho um lote é um lote né um micro lote lá como é que a galera gosta mais aqui beleza eu gosto mais aqui de um lote apenas um lote passou de duas velas é lote é uma vela nano lote é um movimento maior aí é um macro lote tá que é o movimento tá englobando outros movimentos até atrás aí é um macro lote também dá para fazer essa mesma análise que eu tô fazendo aqui e fazer as marcações e operar ela tá agora perceba olha aqui ó nós marcamos a divisão do lote né que é o que um comando tá a ela é um comando então ela já é uma nova posição aí uma divisão de taxa é a divisão do lote tá no 50% tá um lugar top para para pegar beleza aí vem a compra inspira que ela vem aqui em cima trava reverte o preço em forma de comando beleza a venda vai fazer o que o rompimento o rompimento de quem dessa zona tanto dessa quanto dessa a compra vai responder ó é trai beleza a compra sobe não consegue fazer o que romper e a divisão do lote ali ó na taxa dividida aí que vai acontecer o que o gap vai jogar vela acima mas ela não joga ela no movimento comprador ela joga onde abaixo ela joga dentro da venda por isso que essa vela desce tá é assim que se analisa um lote dentro de um lote tá vendo a divisão dos lotes e que você analisa os lote aqui tá eu vou fazer a marcação com a linha da corretora aqui nós vamos analisar lá para frente tá peraí a ver se esse 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 vídeo ficou um pouco mais longo e a galera mais novata aí tá tendo dificuldade então a gente tá aí para ajudar peraí fazer a marcação aqui ó e aqui ó nós temos uma divisão de lote tá e aqui nós temos a outra divisão de lote beleza E aí E aí e agora vamos ver essa divisão de lote que que ela aconteceu na frente olha que lindo rompeu ó aqui ó rompeu deixou uma nova alta ó e você subir ao que marcar galera vocês conseguem operar bem dá para fazer dinheiro a vela de força tá rompendo o que as demandas daqui correto ó e mais se informa de comando deixa uma nova alta voltou para fazer o que para testar testar o o que a nossa de marcações de lote lá atrás a divisão de taxa e a venda responde ó termina inspirado aqui ó como eu sempre fala para vocês não pega de abertura pega de retração sempre pega com a margem para você arrumar o melhor preço para você pegar sem buscar tá bom e aqui passou pronto o ponto rompeu foi embora vamos ver se o preço volta não volta não voltou mais mas você viram como é que foi tranquilo para as marcações que a gente fez aqui na divisão desse lote para operar vamos ver se a gente consegue é identificar aqui é uma marcação que esteja aqui essa perna gente top aqui ó vamos fazer essas marcações ó tem pavio então continua o mesmo lote tá todas as vezes que tiver pavio dos dois lados tanto aqui quanto aqui o lote continua é o mesmo lote tá aqui já não tem mais continuação ó então o lote esse lote se encerra aqui aí Eduardo você falou que é um lote comprador esse micro lote se encerra e se inicia um novo lote que também coopera e está age em conjunto com esse macro lote aqui ó esse macro lote de compra aqui enorme beleza daqui para lá nós não temos mais nenhuma divisão percebe ó então nós temos a divisão no meio do lote e olha que coisa maravilhosa olha que lindo ó e o lote trabalhando acima do lote o lote travando na divisão do lote revertendo o preço tá ó olha as retrações acontecendo olha aqui ó travou reverte rompeu voltou para tocar ó que lindo retrai galera então quando você sabe o que marcar é muito top mano é muito top operar beleza lá aí ó marcamos lá atrás ó tocou retraiu reverte travou reverte mano aí é mágica eduardo não é mágica cara é análise você vai fazer análise quando eu quando você não tem muito conhecimento assim vasto das coisas o bom é você procurar o mais simples cara mas simples é que funciona aqui ó divisão do lote ó aqui dividiu dividiu o lote não dividiu mas eu vou marcar esse aqui ó porque tá marcar esse aqui Eduardo aqui se encerrou um lote iniciou um outro aqui ó vamos lá no gráfico para vocês conseguem fazer uma operaçãozinho aqui e aqui já pegou e se tiver chego aqui ó já era para pegar um carro aqui ó ó a venda vem trava o pavio ó mesmo com gap eu vou aqui mas eu vou acima então pegaria uma compra o araca que compra linda tá vendo é só marcar galera só procurar com calma com tranquilidade Eduardo vai ser sempre rapaz nada é para sempre na vida mano aprende isso voltamos galera desculpa aí deu um pico de luz aqui mas já voltamos de novo aqui como nós estávamos falando do lote tá e vamos fazer aqui vamos ver aqui agora nesse cenário aqui não temos divisão divisão de lote aqui tá vendo não temos divisão de lote tá temos uma divisão de lote aqui em cima ó e percebe que há um rompimento como é que ela volta para testar testa sempre testa velho e aqui nós temos um nano lotezinho que é uma zona boa e para se operar vamos ver se tem outro gráfico aqui outro gráfico tá tá em queda vamos ficar aqui mesmo e aqui nós temos um lote ó o nano lote se ela e ela foi lá pertinho né pegamos ainda ó e vai buscar o topo daqui o topo daí então ela vai pagar uma retação Zinho aí E aí eu tô começando a pegar o manejo de retração dessa dessa Cortex a dificuldade não eu vou explicar para vocês aqui porque que eu peguei esse put aí e ela tá piscando a luz aqui toda hora a energia tá difícil aqui e vamos lá aqui ó ó que eu não fizemos nenhuma marcação mas olha aqui ó final do lote ó Ah tá e analisou esse lote temos esse outro o slot aqui ó temos esse lote em questão ó ó temos esse lote reversão no final do lote temos esse no lote aqui tá que é um final de taxa foi rompido por compra a venda vai rompe todas as vezes que é um rompimento primeiro toque vem aqui meu filho ela apaga uma retração tá bom só por isso só baseado no lote lote reversão no lote rompimento do lote rompimento de novo voltou para buscar pegar pegou tá bom e aqui é put a peguei o atrasado e ela vem travar ó e agora ela fez o movimento para cima e jogou lá em cima tá bom recuperar e vamos numa tendência de alta tá tem que ter muito cuidado quando tá nessas tendências de alta pegar ponta movimento não é bom beleza mas como ela fez um travamento aqui ó justamente nesse lote e é temos aqui um ano no lote temos várias coisinhas aqui temos um dois vizinho aqui para segurar o preço então acreditei que pelo menos uma vez uma retraçãozinha ela ia pagar aí mas eu peguei a primeira peguei atrasar jogo aqui embaixo aí a segunda me jogou lá em cima e aí vamos lá e caixa daqui ó no mesmo esquema do lote aqui galera ó e o lote lá como é que a vermelhinha vem travar você assim tá vendo e travou aqui outro puxa tá ó quero put porque ó trava é trai fica abaixo aí a outra vai joga e continua vermelho e fica abaixo de quem desse cara aqui ó tá a compra não tá com força para romper vermelho aí só que era outro put aqui e esse aqui ó ó e aqui ó ela retrai ó fica abaixo a vermelha se ela tivesse ficado verde aí eu não pegaria não mas como ela ficou vermelha eu pegar esse put aqui tá vamos aqui ó no lote para segurar temos aqui um final de taxa para segurar nós temos aqui ó aqui ó outro no lote aqui embaixo temos uma uma reversão cara tem muita defesa aí E aí